Casarini, hein? Casarini é o primeiro, Gustavo Gil é o segundo, André Luiz Paiato é o terceiro, Matheus Oliveira Dias é o quarto, Maurício Prado é o quinto, Alex Schultz é o sexto. Na sétima posição vai aparecendo o Carlos Augusto Andrade. O Marcelo Cristal é o oitavo, Rafael Micheletti é o nono e o Cuca, ocupando a décima posição. Vai pra cima, Gustavo Carreira Gil, retoma a liderança na descida do lago. Eles vão subir emparelhados pro Laranjinha, mais uma corrida de tirar o fôlego, hein? Mais uma corrida de tirar o fôlego, já dá pra ver por esses primeiros momentos. Casarini restabelece a primeira posição, o Gustavo Carreira Gil vem na referência dele. Aí de novo pra ser líder, não, fecha a porta pra ele, o Denisio Casarini. Adenauer de Goiânia, vai lá Matheus, o Brasil tá contigo, tá aí fazendo jus ao esforço dos seus pais e amigos. Mais pessoas valorizem o esporte, sempre, viu Adenauer? Sempre que mais e mais pessoas valorizem o esporte, seja em que modalidade for. O Thiago de Osasco diz, tô chegando agora, tem alguma novidade? Tem uma boa, Thiago. Tá rolando o Pirelli Móvel Superbike aqui em Interlagos. Já tivemos a prova das categorias, 250 e 135. Uma belíssima prova definida na linha de chegada, como sempre. Olha aí o Casarini trocando tintas com o Gustavo Gil, que é de novo líder. Na 250 cilindrada, Sérgio Gaeta foi o vencedor na linha de chegada, confirmando a vitória. E na 135 tivemos a vitória do Eduardo Bacarim. Agora você está na terceira volta da categoria Copa Ninja 250. E temos aí o Denisio Casarini, piloto da moto número 10, que largou da última posição, mais uma vez assumindo a liderança. Eles vão dançando pela pista, cada um estudando o melhor traçado possível. Casarini é o primeiro, o Gustavo Gil é o segundo. Ele já vem bastante à frente do terceiro colocado. Quem passou à frente? Gustavo Gil passou à frente, pelo lado de fora. Nós vamos revendo aí o momento em que o Gustavo Gil colocou por dentro, lá na entrada do S de baixa, para reassumir a primeira posição. O Casarini deu uma recolhida ali, deu uma soltada no cabo, porque senão poderia haver um toque entre eles. E o Casarini vai para o chão. Uma pancada preocupante do Casarini lá. Não, já está tudo certo com ele. Na segunda perna do S do Sena. Quando ele vinha na referência do Gustavo Carreira Gil, vai para o chão Denisio Casarini. A moto bate na proteção de pneus. Na segunda perna do S do Sena. A moto ricocheteou e atingiu o Denisio Casarini. A moto ricocheteou e atingiu o Denisio Casarini, que estava caído. A equipe médica já vai se dirigindo lá para o local do acidente. Quem sabe para que a gente possa se certificar que está tudo bem com ele. O piloto ainda deitado ali. Os socorristas já chegando. A moto vai sendo removida por um deles. Os demais atendendo o piloto. Não só pela preocupação que o acidente desperta, mas um pecado esse acidente. Porque vinha fazendo uma corrida excepcional o Casarini. Que era líder. Tomara que tenham tirado o carro lá da porta do hospital, né? Caso o Casarini tenha de ser trazido para o hospital, se tirar o carro ali na porta vai ficar muito feio. É a quarta volta de corrida. Gustavo Carreira Gil é líder isolado. Vem para completar a quarta volta o Gustavo Carreira Gil. Vai apontando na reta o piloto da Stop Aço, fica Pau Racing. Aí ele. Gustavo Carreira Gil com a moto número 46. Bandeira amarela, bandeira amarela. O pelotão vai ser reagrupado. Safety Car Virtual. O que é o Safety Car Virtual? A gente sempre fala. Uma cascatinha que a gente inventou aqui. Não existe o Safety Car nas provas do Pirelli Móvel Superbike. Existe, sim, um produto.